E para reconstruir o Brasil, eu gostaria que o governo focasse mais em educação. A gente não tem como esperar que a população eleja bons representantes e tome decisões inteligentes se a gente tiver um mínimo básico de acesso à educação e formação. É o acesso a uma educação de qualidade de forma democrática. Porque quando as pessoas têm educação e são instruídas, elas têm um ponto de vista, elas podem opinar. Realmente a educação acho que é a base de tudo. Não é política, não é guerra, nada disso. A educação, a educação básica, para que a gente crie um povo com senso crítico. Mudando a base, você vai ter um Brasil diferente daqui a alguns anos. A gente vai ter que ensinar o maior número de pessoas o que é programação e o que é mindset digital. Sem isso, a gente vai reviver a época dos escribas, só que agora eles vão ser escribas digitais. Vamos começar por nós, a nossa cultura tem que mudar, nosso modo de pensar. Mais tolerância. É todo mundo se respeitar muito mais independente de qualquer coisa. O jeito que a gente trata o outro, as escolhas do outro. Acho que a partir do afeto que vem claro com a educação, a gente pode começar a entender as pessoas e mudar tudo isso que tem aí. Mas que todos possam pensar uns nos outros, isso é essencial no Brasil hoje. Você fazia diferença no seu dia a dia. De que esta eleição presidencial é absolutamente fundamental para a definição do país nos próximos anos. Você tem que ter uma república com leis fortes, que qualquer gestor público que estiver ali ocupando aquele cargo, pago por nós, vai ter que respeitar. Pontos de consenso entre as diferentes forças políticas do país. Preciso estudar mais sobre política e não ficar falando besteira. Primeiro, uma participação nas eleições, votar direito. Principalmente que o povo saiba em quem votar esse ano. Fazer uma mudança e limpar toda aquela veiarada de Brasília e a juventude começar a participar mais. E a gente consiga, sem corrupção, seguir em frente. Melhorar e começar a reconstruir um pouco nosso país que está de pernas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.